Música Muito bom dia Manaus, muito bom dia Amazonas, é isso mesmo meus amigos, terça-feira já estamos no ar Sabe de vocês aí que todos os dias aqui de segunda a sexta é as 10h15 E hoje vocês devem estar estranhando né, só está o feio do Valdir aí só rapaz, é isso mesmo Luiz tira folgas aí duas vezes na semana e eu tenho que trabalhar, alguém tem que trabalhar meu amigo Então é isso aí, e vamos, já fiquem sabendo aí, já vou avisando aí que o nosso mundo já está aqui na tela Então vocês aí interagem junto conosco, participe, ligue tá, e sempre aquele velho aviso Esconda esse controle remoto meu amigo, não deixe ninguém tocar, bacana? É isso aí, vamos para a primeira matéria Uma mulher foi assassinada e o corpo dela meu amigo é jogado em uma área de mata na zona norte de Manaus O corpo dela estava sem minua da mulher, pode ter sido assassinada por um tiro na cabeça Meu amigo Valdir Adriano é quem vai contar essa história pra gente, coloca na mira O corpo foi encontrado no final da tarde desta segunda-feira lá na reserva Dolfo Duque Que fica na Avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus Policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados por populares Que desconfiaram daquele local porque na noite anterior a vítima foi vista na companhia de um homem alto e magro não identificado Que foi visto também saindo do local minutos depois de entrar na companhia dessa mulher O fato é que o corpo foi levado até aqui A sede é do Instituto Médico Legal na Cidade Nova, também na zona norte de Manaus Onde foi reconhecido pelo marido e também pela irmã A jovem se trata de Márcia Alves de Figueiredo, de 34 anos Ela apresentava um ferimento por arma de fogo na região da cabeça e também do braço Como se fosse uma marca de defesa Segundo informações repassadas pela polícia, o autor do disparo não foi identificado E a polícia segue investigando, tentando saber quem é esse homem que foi visto com essa mulher Que segundo informações de populares, sempre era vista em casas de shows ali naquela região Agora, cabe à delegacia especializada em homicídios e sequestros de desvendar mais esse crime na zona norte de Manaus Eu volto com você ao estúdio É isso aí, Valdir, obrigado aí pela matéria É isso aí, meu povo Infelizmente, mais um caso triste Um caso aí que revolta qualquer um Possivelmente tenha sido um tiro na cabeça, foi encontrado esse corpo aí dessa mulher As imagens foram embaçadas Porque infelizmente, infelizmente, a gente não pode mostrar Porque talvez haja mais outros crimes Além desse crime do assassinato Pode ser que haja outro crime também De um abuso ou de algo mais relevante relacionado a isso Porque a mulher estava despida Parte dela estava despida Pelo fato, pelo qual esse fato nós não podemos mostrar todas as imagens aí Mas esperamos aí que a polícia possa realmente investigar Que a polícia possa encontrar esse marginal aí Seja ele quem for, se é parente, se é próximo dela E você que tiver aí, que mora aí na área desse crime Se ligue aí, se ligue aí Se viu alguém de ontem, dois, dois, três, quatro dias atrás aí Andando com essa mulher, vá lá, verifique, tente reconhecer E se vê alguém realmente que possa levar esse criminoso Entre em contato conosco, tá aqui nossos números aqui na tela Tem o número da polícia 181, tem um 190 Não vamos deixar esse crime impune Vamos colaborar Você aí de casa pode sim colaborar Você principalmente está a área aí onde foi feito aí esse crime Então vamos aí ajudar a polícia a ilucidar esse crime O doutor Paulo Martins aí já está empenhado nesse caso E vamos colaborar dessa forma Bacana sim Temos uma ligação do mutirão Pois não, meu amigo, pode Estou lhe ouvindo Estou lhe ouvindo Já pode falar, não preciso identificar Parabéns pelo programa Primeiro é o seguinte Eu queria saber se o pessoal da viatura da PM Estão fazendo curso de astrologia Porque aquela câmera que fica em cima da viatura Está sempre virada lá para a lua Nunca está virada para frente ou para o lado É sempre virada para a lua Olha, está distorcida a voz Mas vamos melhorar um pouquinho mais aí para a gente Continua, pode continuar, meu amigo É só isso, eu queria saber Por que a viatura fica com a câmera virada sempre para cima Nunca para frente Estão fazendo curso de astrologia Estão querendo investigar a lua Porque pode ser a qualquer viatura A câmera está virada para cima É o tráfico de droga no mutirão A polícia fica, a viatura fica indo num local E não tem prisão É isso? Então eu quero Você tem aí a característica Alguma coisa que identifique essas viaturas? Você tem? Número da viatura, placa, alguma coisa É polícia civil, é polícia militar Você sabe identificar? Caiu a ligação? Então entre em contato novamente Passa esses detalhes que eu estou te pedindo Placa da viatura Se é polícia militar Se é polícia civil Se é polícia federal Qualquer uma polícia que estiver usando viaturas Para cometer crimes A cobertar traficantes Possíveis traficantes Pode nos informar É isso que a gente precisa Além de prender vagabunda Que é aquele pequenininho Nós também precisamos vender os grandes E se tiver policiais Em parceria com esses marginais Também precisa ser denunciado Precisam ser denunciados Muito obrigado Volte a ligar aí Para a nossa produção E passe esses detalhes Placa da viatura Número Que tem um número de identificação Na lateral dela Muito obrigado Policiais da ciclopatrulha Efetuaram prisão De um homem suspeito De roubo No centro da cidade O criminoso Tentou fugir Mas acabou tropeçando Devido ao chão Molhado pela chuva Chuvas de bênçãos Chuvas de Deus O detalhe dessa história Olha Antes de eu chamar o Vitor Gouveia Para contar essa história para a gente Preste bem atenção nessa foto Na foto dele Nós temos imagem dele E vocês aí Se tiver alguma Queixa contra ele Se já foi vítima dele também Passa para a gente E vem aqui Então vai na delegacia Informar Coloca aqui o Vitor Na tela para a gente Por favor É isso mesmo Um homem identificado como Italicena de Mesquita De 31 anos Acabou sendo preso Por policiais Da ciclopatrulha São os policiais militares Que ficam ali no centro da cidade De bicicleta É isso mesmo Como que esse caso aconteceu? Esses policiais Da ciclopatrulha Estavam fazendo uma ronda De rotina Lá na rua Saldanha Marinho Que fica no centro da cidade Quando eles foram abordados Por populares Informando de um roubo Na ocasião Esses populares Também informaram As características Do criminoso Foi então Que eles começaram A fazer as buscas Ali pelas redondezas Do centro E eles aproveitaram também O apoio da viatura Da 24ª Cincom Foi então Que eles avistaram Esse suspeito De cometer esse roubo Na avenida Na rua Barroso Esse suspeito Ele acabou ficando nervoso E tentou fugir Começou a correr ali Pelas ruas do centro da cidade Ele foi parar Lá na avenida 7 de setembro Devido ao chão molhado Por conta da chuva Que estava caindo Naquele horário Esse homem Tropeçou em uma pedra Caiu E acabou sendo preso Pelos policiais militares Olha que coisa E olha Esse homem O Italis Ele foi encaminhado Para o SPA Do São Raimundo Para fazer os curativos Devido ao tombo Que ele levou E depois ele foi encaminhado Para o primeiro distrito Integrado de polícia Onde acabou sendo autuado Por roubo Ele e a vítima Foram encaminhados Para o DIP Para os procedimentos Cabíveis E olha Como diz O nosso rei Roberto Carlos Toda pedra no caminho Você pode retirar Mas esse criminoso Não conseguiu retirar A pedra Levou um tombo E agora Vai para trás Das grades Volto com você No estúdio Vitor Gouveia Tirando onda Ei rapaz Que legal É isso aí Vitor Quando acontece De um marginal Desse se dar mal Realmente Nós temos que comemorar Muito o que comemorar Então meus senhores Senhoras Daí de casa Você que já foi vítima No centro Conheço uma Tem uns Dez dias aí Ela fazendo compra Lá no centro O cara simplesmente Tomou o cordão dela E foi embora Então verifique Não é esse rapaz Se for Vá lá Até a delegacia E vá É Ele está fantasiado Aqui em cima Mas você que viu O rosto dele Diretinho Vai reconhecer ele aqui Pelo porte físico Também Cara gordinho Era para estar trabalhando Meu amigo Não é levando as coisas De quem já suou Trabalhou para conseguir Pare com isso Agora infelizmente Só aconteceu isso Na cabecinha dele Na chuva Sorte dele Porque estava lá A patrulha Né E resgataram E pegaram ele Senão a população Tinha dado um jeito Nesse marginal Que é isso Que a população Praticamente vai começar A fazer Ah Valdir Tu está incentivando Não estou incentivando Não Mas é porque a polícia Pega Agora eu quero Perguntar o seguinte Eu vou na próxima semana Lá no centro Será que eu vou ver Ele lá nas ruas Do centro Vou ver Chicão Ele ou não Olha Chicão Olha aqui Esses cabras aí Quando chegam na frente Do juiz Eles fazem Baixa cabeça O juiz libera E rapidinho Eles voltam para o centro Para fazer o trabalho deles Que é roubar Então esperamos aí A nossa justiça Que não libere Esse marginal Que quem E por isso que eu reforço Quem tiver mais Acusações contra ele Vá lá Vamos Vamos fortalecer aí O nosso judiciário Para que a ficha dele Cresça 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 E ele passe por um bom tempo Atrás das grades Vamos Está combinado assim Você que foi vítima dele Vai lá e faça esse depoimento Um trio dentro de uma universidade Causou pânico Um tiroteio dentro de uma universidade Causou pânico de alunos Na noite de ontem Uma dupla Em uma motocicleta Levou celulares de um estudante A ação foi testemunhada Por vigilantes Que na hora Trocaram tiros Com os marginais Valdir Adriana Que vai contar esses detalhes Para a gente O assalto foi por volta Das sete horas da noite Desta segunda-feira No minicampus Da Universidade Federal Do Amazonas Que fica no bairro Coroado Na zona leste de Manaus De acordo com informações De policiais militares Da 11ª Companhia Interativa Comunitária Que atendem A essa área Uma dupla suspeita Até o momento Não identificado Chegou em uma motocicleta Preta E tomou de assalto O celular de um universitário Que estava no estacionamento Do minicampus A vítima Acionou os vigilantes Que rapidamente Chegaram a trocar tiros Com os criminosos Só que eles ainda Conseguiram fugir De lá do complexo Onde fica a universidade E não foram localizados Pela polícia Universitários relatam Que assaltos São comuns ali Naquela região Os assaltos são constantes Não só aqui na Parada da UFAM Como também na Parada Da Faculdade Boas Novas Nessa saída Onde é a escassez Grande de viatura Aqui E o grande fluxo De alunos Isso chama muita Tensão de meliantes Eles não fiscalizam Quem entra e quem sai Entendeu? Qualquer um pode entrar A vítima foi instruída A registrar o caso Em uma delegacia Mas até o início Da noite desta segunda-feira Nenhum boletim de ocorrência Foi registrado Referente a este caso E volto com você O estúdio Olha aí Eu quero chamar Primeiramente a atenção Para que realmente Quem foi vítima Vá até a delegacia Registre lá O que você foi votado O que você foi roubado Para que pelo menos A estatística Faça contato E para a gente Que a polícia Veja lá a estatística E volte Comece a fazer alguma coisa Dentro desses Campos universitários Eu quero chamar a atenção Também para os viquilantes Meu amigo Vamos melhorar essa pontaria Pô Se acontecer um caso Desses aí É o que o Valdir Está mostrando Um cara aqui Deitado Vamos melhorar Essa pontaria Tem um clube de tiro Aqui na estrada De Manacapuru Lá na estrada De Presidente Figueiredo Itacoatiara Todas essas Estradas Tem clube de tiro A empresa que contrata Esses caras Vamos botar para treinar Um homem foi preso Um homem foi preso Em um flagrante Por tráfico de drogas Eles disseram a polícia Que o material Que estava com eles Pertencia Sabe a quem Meu amigo Ao filho dele De 19 anos Cadê? Coloca aqui na tela A polícia A polícia recebeu uma denúncia Ainda durante as investigações A polícia avistou Um homem com uma mochila Em atitude suspeita Ele estaria ali Esperando alguém Foi quando Durante os procedimentos A polícia fez Essa abordagem Ao Janderson Martins De 49 anos Ele estava ali Com entorpecentes Balanças de precisão Linha para embalagem De drogas E dinheiro E além de um celular A polícia Identificou Que o Janderson É pai do Giovanni Que alegou aí A polícia Que esse material Pertencia Ao filho dele Ele foi conduzido Para o 14º distrito Integrado de polícia Para os procedimentos Cabíveis Volto com você Estou vendo aí O pai entregando o filho Que é traficante Ou seja Os dois são traficantes Então vamos lá Polícia Vamos fazer Essa caridade Para o pai Desse rapaz De 19 anos Vamos lá Botar os dois juntinhos Eles podem estarem juntos Pai e filho Cresceram juntos Pai educou o filho Cresceu junto Mas a educação do filho A educação do pai Foi com isso aqui Com a maldita da droga A maldita da droga Quando o pai fala Que a droga é do filho É porque o pai Tem envolvimento No mínimo O pai sabia Que o filho traficava Então se tu sabia Que a droga Era do teu filho Por que que tu não Chamou a polícia Para prendê-lo Por que que tu não Denunciou logo Essa conversa Para voo e dormir Meu amigo Ou é porque teu filho Já tem passagem E tu quer se safar Vai nessa corda não A polícia é muito inteligente A polícia é muito inteligente Para cair nessa tua conversa Aí Tá Eu Valdir já sei Que não é só você Que não é só teu filho Envolvido A polícia não vai saber Então cadeia nos dois Dois vagabundos Deve estar atrás das grades Né Um já está O pai já está Então vamos esperar agora Que o filho chegue logo E que a gente possa Mostrar ele aqui Ó Nessa linda cara Aqui Nessa linda tela Bacana sim Vamos lá Polícia Vamos trabalhar E bota esse vagabundo Também atrás das grades Ontem Policiais da ROCAM Prenderam três homens Um deles foragido Da justiça Na ação Os militares também Tiraram de circulação Três armas de fogo Os detalhes Que entrasse pra gente Sabe quem é meu amigo O meu xará Valdir Adriano Coloca na tela A denúncia foi feita Por moradores Do bairro Braga Mendes Lá da rua Santa Rita A população colaborando Aí com a polícia E quando uma viatura Da ROCAM Chegou até a rua Santa Rita Um homem Que de acordo com os moradores Era foragido da justiça Acabou tentando Fugir dos policiais Mas ele foi preso Logo em seguida E acabou também Entregando mais um comparsa E aí a polícia Prendeu Antônio Augusto Miranda da Silva De 26 anos E Carlos André de Castro Paiva De 44 anos Os dois homens Foram levados Ao sexto distrito Integrado de polícia Na Cidade Nova Na Zona Norte De Manaus Antônio Augusto Miranda De 26 anos É foragido da justiça E tem várias passagens Por tráfico de drogas A polícia acredita Que eles fazem parte De uma quadrilha E por isso Está divulgando o número 992 80 75 74 Vou repetir 992 80 75 74 Eles permanecem No sexto DIP E agora vão ficar À disposição da justiça Volto aí no estúdio Mais uma vez Parabenizar a polícia Eu falei o meu chará Valdir Aí veio o Juliano Até que são parecidos Só que o Juliano Deu uma emagrecida E o Valdir Engordou um pouquinho Mas está tudo em casa Está tudo em casa Agora você veja só Quem já viveu Para contar a história Há uns 40 anos atrás Vai saber o que é isso aqui É uma garruncha Uma garruncha Uma garruncha de dois canos E o calibre é o 32 Mata Valdir Mata meu amigo Derruba Não é aquele calibre grosso Do 38 a 380 não Mas mata E dizem que é o tal da mano Agora é o espírito de que? É o espírito do gago É o espírito do gago Eu estou desse lado aqui do Luiz Eu pego o espírito do gago Quem é o espírito do gago? É a bala venenosa É a bala venenosa É a de 32 Então isso aqui é a famosa garruncha Sabe de onde tiraram isso? Sabe lá É da época de Noé Que Noé estava abrindo lá o mar Então meus amigos Parabéns aí a polícia Se botasse dois marginais aí na cadeia Parabéns E que continue sempre assim Marginal atrás da cadeia Será que eu não posso mostrar aqui Deitadinho? Vou mostrar atrás da cadeia Pelo menos atrás da cadeia É isso mesmo Então agora Nós temos uma ligação? Pois não Do Amazonino Mendes 2 Está no ar meu amigo Pode falar Bom dia É uma amiga Bom dia É, moça Eu queria fazer uma demonstra Fique à vontade Sobre o lugar do Amazonino Mendes 2 Que nós queria Que tivesse mais policiamento Porque está tendo muito assalto Todas as ruas do conjunto Amazonino Mendes A partir das 6h30 Uma hora 6h30 da tarde E também nos colégios Os alunos estão Estão sendo muito assaltados Nas cargas Nas bolsas Cargas, né E a gente não pode Nem botar mais banca Na frente da nossa casa Para nós Ter nossas vendas, né Porque eles estão Assaltando nossos clientes Então a gente Estamos sem segurança E tem também O quartel 27 Com o próximo Nós queremos mais Policiamento No nosso bairro Na nossa comunidade Porque a gente não aguenta mais Entendeu? Isso é um absurdo, mano A gente não aguenta A gente compra nosso celular Eles assaltam nosso celular A gente não aguenta mais Entendeu? Então a gente queria Policiamento No nosso bairro Pelo amor de Deus Não tem hora Para fazer os assaltos Meu querido Qualquer hora é hora Muito obrigado Pela sua participação Coronel Cleidemi Subcomandante Da CPA Leste Major 7 Vamos aí Atender essa reivindicação Vamos lá Verificar onde é Que é o tal erro Vamos começar A voltar A fazer aquelas Patrulhamentos Vamos fazer aquelas abordagens Aquelas operações catracas Que eu sempre elogiei aqui Por parte de vocês Do CPA Leste CPA Norte Lá deixou a desejar Mas o CPA Leste Sempre foi atuante Então Major 7 Vamos voltar Aquelas matérias Vamos voltar Aquelas operações Perdão Para que o povo se sinta Um pouco mais seguro Não só no celular Mas também nas ruas Do bairro De toda a Zona Leste Que ela falou É que não tem hora É de manhã É tarde É noite Então a polícia Tem que estar na rua Tem que fazer as abordagens sim Não tem outra forma De não identificar Marginal Se não for abordando Então é necessário As as catracas As operações as catracas Que é nos ônibus É abordar motoqueiros Abordar carro Qualquer que seja Quem estiver Nas ruas da cidade Então vamos Dessa forma assim Também A população Contribuir População Contribuir Dando-nos aquelas Informações E na hora De uma abordagem Dentro de um ônibus A polícia parou Lá onde Vai fazer a abordagem Já observe Quem está ao seu lado O cara Deixou uma mochila ali Já observa ele Para informar a polícia Olha Fulano aqui Esse cara aqui Deixou a mochila lá Então vamos lá Fazer aquela revista Para que seja encontrado Se tiver alguma coisa irregular Seja identificado E seja preso E vá pagar pelo seu crime Me dá hora aí Minha diretora Dez e quarenta Só o Luiz pede a hora Pode ir Nunca pede Hoje eu pedi Dez e quarenta Um homem de quarenta e um anos O menor Foram presos Por realizarem assaltos No bairro Colônia Oliveira Com eles foram apreendidos Um revólver Celulares Que também são frutos de roubo Coloca aqui na tela Pois é A polícia estava realizando Uma patrulha ali Por volta das cinco horas da manhã No bairro Colônia Oliveira Machado Foi quando identificou Dois homens Em atitude suspeita Em uma moto A polícia tentou fazer Essa abordagem E eles tentaram fugir Foi quando Nas proximidades Da rua São Geraldo Um deles caiu da moto Que foi o garupa de trás Identificado como Manuel Oliveira De quarenta e um anos Durante os procedimentos Ele informou A polícia Que teria acabado De assaltar Um posto de combustível E uma rota De ônibus De uma empresa Do distrito industrial Informou também Onde possivelmente Poderia estar Aí o comparsa dele A polícia foi Atrás desse comparsa E conseguiu Prender ele Um menor De dezessete anos Eles foram encaminhados Para o primeiro distrito Integrado de polícia Para os procedimentos cabíveis Obrigado Gabriela Então Verificaram aí A arma Telefone Celulares Tudo isso Fruto de roubo Parabéns aí A polícia Mais uma vez Repito Sempre que houver Sempre que houver Motivos para agradecer A polícia Eu vou estar aqui agradecendo Sempre que houver Que tiver Que exaltar Tiver que denunciar Também vou estar denunciando Porque aqui Quem é policial Tudo bem Vai agradecer O Valdir aqui Denunciar os policiais Corruptos E vamos lá Votar aquela matéria lá Agora nós temos aqui Meu amigo Mais uma espingardinha Adaptada Que eles são feras Em adaptar armas Era o que? Uma espingarda grande Que era para ser Para Quem usa a espingarda grande? Agricultor Mas eles são agricultores Eles são agricultores Não são agricultores Então o que que eles fizeram? Para ficar Para facilitar o porte Colocar aqui dentro das calças Eu não sei como é que eles andam Com um animal desse Desse tamanho Dentro das calças Tessado Desse tamanho Dentro das calças Vagabundo para tudo Dá um jeitinho Então aqui também Meu amigo Derruba qualquer um Faz um estrago Na vida de um ser humano De onde pegar Já cai mesmo Olha só O número de adolescentes De envolvimento Com o tráfico de drogas Cresceu muito Mas é uma matéria Que eu vou chamar já já Logo após os intervalos Até a próxima Jornal das calças Jornal das calças Jornal das calças